Teve esse trade-off do governo, então a gente está vendo uma inflação diminuindo no curto prazo, mas a curva aumentando no longo. Então a gente vê outros, o investidor como um todo, estava tendendo para ir para o pré-fixado agora, mas viu que a curva pode abrir mais um pouco, então vamos voltar a preferir o pós-fixado, pelo menos no curto prazo. E a gente vê outras oportunidades de B, NTNB, atrelada à inflação de curtíssimo prazo, pagando muito, assim, valores recordes, a gente chegou a ver a B22 agora para vencimento em agosto, pagando 12%, 13% mais IPCA, um ganho de 4% quase em 3 meses. Então a gente está vendo o mercado... A gente tem esses papéis na plataforma? Temos, temos. A gente tem tudo isso na plataforma. Então como é que é? Então é 12%, 13% mais IPCA. Exatamente, mas um vencimento de curto prazo de 2 meses, então a gente pode chegar a um ganho de 3,5% em 2 meses, que é um ganho extraordinário.